Abertura 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 E foi o presente para quem tanto tentou. O Fluminense tentava de todos os jeitos e foi pelo lado direito. Samuel Xavier levantou a cabeça e fez o cruzamento. A marcação da LDU foi toda para o primeiro pau. E aí estava lá livre, leve e solto, sozinho. Não precisou nem pular de cabeça. John Arias cabeceou bonito no canto esquerdo do goleiro Domingues, que até pulou, mas nada pôde fazer. John Arias marca o oitavo dele na temporada e deixa o Fluminense bonito na frente, 1x0 por enquanto. Vamos à prorrogação, Dona Vieira. Fluminense põe emoção no jogo em Savoy. Arias autorizado, paradinha, John Arias bateu, é fora da rede! Gol! O Fluminense da Maracanã! Rádio, craque Neto, e ouro 17! John Arias, o colombiano, pode ser o gol do título da Negópolis Sul-Americana. Bate bem, dá uma certa moradinha com o pé direito, pucina no fundo de Domingues. O goleiro grandalhão da LDU não pegou. John Arias bate no canto alto direito, na meta da LDU. John Arias, manda na rede, na rede, na rede da LDU. Balança, vai pra dança, levanta a torcida do flusão no Maracanã. John Arias, o colombiano, é pura adrenalina de... Mais Arias, dupla carta, rádio, craque Neto, e ouro 17. Está marcado Fluminense com esse resultado. O campeão da RECA postura-Americana 2, LDU 0, Domingues S. Só deu pra pegar e buscar depois que estava lá dentro, Luan. E que bela batida do John Arias, né? Foi ao seu estilo, paradinha, devagar, devagar, devagar. E aí, rapaz, bateu muito bem no alto. O goleirão do Domingues até acertou o canto, mas nada conseguiu o John Arias. É o nome da alegria. Marca o segundo gol da noite. O nono dele na temporada. Para delírio, para desespero, para o choro de emoção do torcedor tricolor no Maracanã e em todo o mundo. Por enquanto, o Fluminense conquista pela primeira vez a Recopa Sul-Americana. Fluminense faz 2 a 0.